A palavra de vida eterna do evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 21 a 28 Naquele tempo Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia Eis que uma mulher cananeia vindo daquela região pôs-se a gritar Senhor filho de Davi tem piedade de mim Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio Mas Jesus não lhe respondeu coisa alguma Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós Jesus respondeu Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel Mas a mulher aproximando-se prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar Senhor socorre-me Jesus lhe disse Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogar aos cachorrinhos? A mulher insistiu É verdade senhor Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos Diante disso Jesus lhe disse Mulher grande a tua fé seja feito como tu queres E desde aquele momento sua filha ficou curada Querido irmão, querida irmã Uma mulher que vem do ambiente do paganismo Uma mulher que quer tocar no coração de Jesus O Senhor que usa uma expressão forte Mas que foi pronunciada exatamente para que nós aprendamos também a quebrar todas as barreiras E assim nos aproximemos de nosso Senhor Muitas vezes as várias circunstâncias em que nós nos encontramos Nos fazem insistir com o Senhor Socorre-me Senhor socorre-me Eu proponho Que a nossa vivência da palavra no dia de hoje seja Ter a coragem de recolher o que está dentro do próprio coração ou em torno de si Das necessidades mais urgentes, mais gritantes Ter coragem De se colocar diante do Senhor E dizer Senhor socorre-me Ter a coragem de dizer Eu preciso Eu preciso da graça De nosso Senhor É a palavra de vida eterna Ter a coragem de recolher 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 Ter a coragem de recolher